Vem com o vídeo aula do Marcelo Carinha, né? Dizendo como é que a gente fez a gravação do CD E vem com uma aula de patriotismo que a gente tem E respeito por aqueles que nos ensinaram Cada momento que a gente canta aqui Finalmente foi uma passagem da nossa vida São pessoas que ainda estão conosco E estas duas composições que a gente vai trazer Também fazem parte da nossa vivência, do nosso folclore Fazem parte de uma coisa só que é a nossa pátria gaúcha Para isso, vamos começar com vocês, dona Txacareí